Ter alguma dúvida sobre a urna é patético, tá certo? O cara que ganha as eleições, falar que desconfia das eleições, ele tá dando um tiro no pé, tá certo? É a mesma coisa do Bolsonaro, que venceu nas últimas eleições e desconfiou do resultado, que ele foi revencedor. Então, assim, é de uma idiosincrasia atroz. Mas eu diria o seguinte, a gente precisa lembrar que duas coisas, Valdemar da Costa Aneto e PL, nunca foram oposição e nunca sobreviveram como oposição há muito tempo. Pode ser que tenha alterado. E dois, o Bolsonaro tá no décimo partido, na última vez que ele entrou num partido para as eleições, foi 18, no PSL, ele saiu do partido, acho que um mês depois de tomar posse, porque ainda se desentendeu, porque o projeto é diferente. Então, assim, podemos ter uma história nova, o PL na oposição e o Bolsonaro dentro de um partido. Não vimos nos últimos 30 anos, pode ser que seja. Agora, eu acho importante ter uma oposição organizada, séria, programática e organizada.